Olá, meus amigos, muito bom dia, quero agradecer pelo carinho, pela audiência. Hoje é sábado, dia 19 de agosto de 2017, morre no final de semana, para todos vocês que me acompanham aqui pelo nosso Facebook e também pelo meu blog, ele ficando por dentro dos acontecimentos de Malta, né, e também de toda paraíba. Olha, gente, comoção e homenagem marca um sepultamento de mulher que foi morta pelo ex-companheiro em Teixeira. Adolescentes roubam o celular de idosos na rua Felipe Camarão, utilizando arma de brinquedo. Lei que libera a venda de bebidas, alcoólica no estado de Zé Calvacan, Atempatos é promulgada e segue vigente. Portanto, aí os destaques, desde o final de semana, aqui na nossa participação, vocês que sempre me acompanham, certo? O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba diz que índice de gastos da Prefeitura de Maidau com pessoal de 45,17%. Olha, quero mandar um abração a todos vocês e agradecer pelo carinho e pela audiência. E sempre fiquem me acompanhando pelo meu blog e também pelo meu Facebook, pelas redes sociais, que sempre estaremos interagindo com vocês, tá certo? Quero mandar um abração todo especial a todos os nossos amigos e amigas que me acompanham diariamente pelo meu blog. Tá certo? Um abração para vocês e um bom final de semana, abençoado de muita paz e de muitas realizações em suas vidas, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que me acompanham. Eu não sei qual é a hora que vocês vão ver este vídeo, mas de qualquer forma, sintam-se abraçados e beijá-los por mim. Eu não sei qual é a hora que vocês vão ver este vídeo,